Eu começo com você, Zé. Olha, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio, boa tarde àqueles que nos ouvem hoje, aquelas também. Eu diria a vocês que é indiscutível que a cada dia que passa, o clã Bolsonaro se enrola mais nessa história das joias. Eu ousaria até dizer que essa fala do Fabio Wengarten foi mais uma pérola que brinda esse conjunto de joias em uma situação nebulosíssima. Ou seja, parece que eles estão se enrolando a cada dia. A versão é absolutamente absurda. Vamos lá, um ministro recebe lá uns presentes, que é para dar para o presidente, ele não abre, até aí vai. Quando chega na alfândega, é aberto, ele fala, ó, joias, que coisa. E não tem a curiosidade de abrir o outro pacote. Leva o outro pacote, que fica 13 meses aberto com joias, obviamente de elevado valor. Essas joias são levadas para o Palácio da Alvorada, onde mora a senhora Michelle. Michelle recebe aquilo e deixa o relógio na cozinha. Para que o relógio fica na cozinha? Para marcar o tempo de cozimento de algum alimento? Qual é a lógica disso? Aí, então, ela não sabe, aí ela se desmente, porque ela falou que não sabia do presente. Depois, agora, ela diz que sabia do segundo. Ou seja, é uma coisa horrorosa. Essas declarações do Fabio Wengarten, sinceramente, parece que mais prejudicam aqueles que ele quer defender do que outra coisa. Porque é insustentável esta tese. É absolutamente insustentável. Então, portanto, eu acho que Michelle terá que ser ouvida, sim, sobre aquilo que ela falou. Porque há uma ligeira contradição aparente entre a fala dela e a fala de Wengarten. Porque ela diz, olha, as joias chegaram, a senhora teve ciência? Não, as joias estavam no Alvorada. Eu moro no Alvorada. Aí, depois, o Wengarten desmente disso. Ou seja, parece uma comédia, se não fosse trágico. Portanto, o Michelle tem que ser intimado a esclarecer. Isso tem que ser colocado em patos limpos. E cada vez mais, eu acho que eles não vão se salvar dessa história. É o que parece.